As vezes a vida te para, as vezes você mesmo se trava Seu plano tá feito, a ideia formada já tá preparada Chegamos até aqui com o espírito verdadeiro Palavras de verdade fortalecem o guerreiro Na mágica da vida, quando brinco sai batida Minha caneta não fala, minha caneta ela grita Dinamite e granada, esse é o dispositivo Tão brincando com a vida sem ter um objetivo Quando eu erro, volto atrás pra entender como se faz Se eu errar e assumir, mostro o quanto sou capaz Por isso eu admito, muitas vezes estou errado Se ficar pensando muito, não enterro meu passado O propósito pra cada passo é manter dedicação Se aceitar o que eles falam, vai faltar respiração Oportunidade tá na porta e você se faz de besta Todo mundo quer a boa, mas não gira a massa nele Pensa grande ou pequeno, vai te dar o mesmo trabalho A consequência do que se faz, muda seu itinerário Por isso que eu vou mais longe Quando pego o microfone, se a caneta ela falhar Vão saber qual o meu nome Na derrota eu aprendi o que devo melhorar Na vitória se aprende a não se vangolurear O segredo do sucesso, quem define é você Seja forte e corajoso pra entender o que fazer Tô passando por aqui, não sou melhor que você Busquei uma nova história, comecei a desenvolver O prego e o parafuso, eles são bem parecidos Não é porque eles se parecem que tem o mesmo sentido Eu só quero que entenda que você pode ser mais Deus te fez com exatidão, por isso tu é capaz Ninguém pode te dizer o que vai acontecer Ande certo e faça o justo pra um novo amanhecer Não pode voltar no tempo, nem observar o futuro Uma coisa eu te garanto, quem é mole o jogo é duro Na construção do argumento te ajuda na estratégia Arrogança e prepotência a gente deixa pros comérbios O mundo tá bagunçado de um povo arrogante Se te olham com interesse, seja o mais interessante O progresso ele acontece na sua disposição Adrenalina e habilidade traz a multiplicação Por isso cê vai pra cima, não vai ficar aí parado Rejeitado e desprezado, mas nunca acomodado Deus sabia quem tu era, por isso foi diferente Vão olhar e desacreditar quem é o mais inteligente Na derrota eu aprendi o que devo melhorar Na vitória se aprende a não se vangloriar O segredo do sucesso quem define é você Seja forte e corajoso pra entender o que fazer Na derrota eu aprendi o que devo melhorar Na vitória se aprende a não se vangloriar O segredo do sucesso quem define é você Seja forte e corajoso pra entender o que fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.